Gente, Leandro Rezende recebeu informação agora, liberada aqui pelo nosso time da CNN. Leandro foi fazer uma pesquisa ali junto ao sistema de lei de acesso à informação sobre uma das facetas aí que foi ocultada pela família do presidente Jair Bolsonaro durante todo o seu governo, que era o acesso dos filhos dele ao Palácio do Planalto. Bolsonaro havia colocado um sigilo de 100 anos sobre os acessos dos filhos ao Palácio do Planalto. O que o Leandro Rezende descobriu é que todos os filhos do presidente e também a enteada dele, todos os filhos do presidente e também a enteada dele, tinha um crachá que franqueava acesso livre ao Palácio do Planalto. Então, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, tiveram os crachás emitidos em abril de 2020. Todos eles tinham, portanto, acesso livre ao Palácio do Planalto com crachá de acesso como se servidores fossem. Vem pra cá, Leandro Rezende. Explicando essa história, se trata de mais uma das informações que o governo Bolsonaro colocou, sigilo de 100 anos em cima. Esse sigilo foi revelado numa reportagem da revista Cruzoé em 2021, quando eles solicitaram acesso aos crachás de filhos de presidentes da República. Quais os filhos de presidentes que tinham acesso livre ao Palácio do Planalto? O governo colocou sigilo de 100 anos sobre isso, só que a gente já tem reportado isso. O governo Lula, desde o começo, tem essa promessa de derrubar vários desses sigilos que foram colocados. Então, há vários dias eu pedi, via lei de acesso à informação, detalhes sobre os crachás, quais filhos de presidentes tinham acesso livre ao Palácio do Planalto, e recebi agora há pouco a resposta do Gabinete de Segurança Institucional. Lembrando, qualquer brasileiro pode fazer um pedido à lei de acesso à informação. Tem um sistema do governo federal para isso, então é importante sempre deixar claro, porque isso é um compromisso com a transparência. E agora a gente traz aqui esse relatório do Gabinete de Segurança Institucional. E ele mostra que os filhos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles conseguiram, em 13 de abril de 2020, eles tiveram emitidos esses crachás de acesso ao Palácio do Planalto. Todos no mesmo 13 de abril. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, Flávio Bolsonaro, senador, e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Todos eles, no mesmo dia, receberam esse acesso ao Palácio do Planalto. Um ano antes, quase um ano antes, o Jair Renan, filho do ex-presidente, recebeu, foi o primeiro dos filhos a receber esse acesso livre ao Planalto, que, lembrando, é a sede administrativa do governo federal. Então, eles se tornaram ali pessoas com livre trânsito dentro do Palácio do Planalto. O Jair Renan, lá atrás, em 8 de abril de 2019. A filha mais nova do presidente Jair Bolsonaro e a sua enteada receberam, no mesmo mês, abril de 2019, crachá para também poder frequentar as dependências do Palácio do Planalto. E aí, Dani, é importante explicar isso. Por que a gente só está falando dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque foram os únicos, desde que esse sistema foi implementado, a receberem esse acesso livre às dependências do Palácio do Planalto. A informação que o Gabinete de Segurança Institucional me passou é que esse sistema foi implementado no ano de 2016. Eu pedi informação desde 2003. Só que o sistema, entre 2003 e 2016, não existia. Daí, não se tem nenhum dado de crachá sobre filhos do ex-presidente Lula, filhos ou enteados da ex-presidente Dilma Rousseff. O que traz aqui o GSI, informação oficial, documento do Gabinete de Segurança Institucional, é que não houve emissão de cartões de identificação para filhos da ex-presidente Dilma Rousseff, segundo o mandato, e do ex-presidente Michel Temer. Li aqui, literalmente, o que informou o Gabinete de Segurança Institucional. E aí, claro, Dani, a gente já entrou em contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com os filhos políticos dele, e assim que a gente tiver retorno, a gente atualiza aqui um outro lado deles. Para vocês entenderem, o filho Carlos Bolsonaro, por exemplo, é vereador no Rio de Janeiro. Ele até, inclusive, parece que está fora da Câmara do Rio, né, Leandro? Pegou uma licença para ficar com pai nos Estados Unidos, é isso? Vou checar aqui, mas é isso, sim. Então, assim, Carlos, no início do governo em especial, né, porque depois isso foi incorporado, naturalizado, né, o chamado nas redes sociais vereador federal, Carlos Bolsonaro, no início, inclusive, criava muito ruído com outros ministros e outros auxiliares do presidente ao ir ao Planalto e discutir estratégias do governo sendo vereador, né, sendo vereador. Então, muita, a imprensa tentava entender qual era o tamanho do alcance da influência do Carlos Bolsonaro, principalmente, no cotidiano do Palácio do Planalto. E aí, Bolsonaro falou, não, vocês não vão saber se meu filho vem aqui ou não. E colocou isso sob sigilo de 100 anos. A crise, para ficar em alguns exemplos, ai, que loucura isso, as pessoas não têm mais o que fazer. Não. Crise entre militares e ala ideológica. Nasce de críticas de Carlos Bolsonaro. Ataques a Santos Cruz, Gustavo Bebiano, Carlos Bolsonaro. Tudo isso, agora mesmo, né, depois da fala do Marcos Duval, Carlos Bolsonaro vai à rede sem citá-lo e diz, ah, mas a direita, nova direita, sempre surpreende com ironia. Então, a criação do gabinete do ódio, os integrantes do gabinete do ódio digital de Carlos Bolsonaro, que é vereador, tem cargo para trabalhar na capital do Rio de Janeiro. Ganha dinheiro, mantém um gabinete com dinheiro público para cuidar da cidade do Rio de Janeiro. E aí, o Bolsonaro decretou sigilo de 100 anos. O que o Leandro traz agora é que o Planalto, pela primeira vez, segundo o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, emitiu crachás de trabalho, gente. Crachá de livre acesso ao Palácio do Planalto, a todos os filhos de Jair Bolsonaro, inclusive Carlos Bolsonaro, e até a enteada, a filha da Michele Bolsonaro, recebeu um crachá de trabalho. Não é para entrar na residência oficial para ficar com o papai presidente ou padrasto presidente da República. Era para ir ao local de trabalho, neste contexto em que a questão da família permeia uma série de crises. Não estou convencido que a questão da família permeia uma série de crises. Volta para Sérgio Moro, hoje, de novo, adorado pelo bolsonarismo, pedindo demissão após Bolsonaro dizer textualmente que vou fazer o quê? Vou ficar esperando pegar algum familiar meu? Pegar algum amigo meu? Não, não vou. Se eu não puder trocar o superintendente, eu troco o chefe dele. Se não puder, eu troco o ministro, disse Jair Messias Bolsonaro em reunião gravada, fartamente divulgada. Então, essa é a questão, e pela primeira vez os filhos tiveram, eles tiveram diretamente acesso livre ao Palácio do Planalto. Leandro? Dani, em resumo, só para trazer até mais um detalhe, era um acesso livre ao Palácio do Planalto e aos seus anexos. Está isso no documento do Gabinete de Segurança Institucional que eu recebi aqui, e é importante, eu acho que é importante repisar isso, porque essa coisa do sigilo dos 100 anos, ela se tornou quase que um fetiche aí, durante as eleições, vai revogar, não vai revogar os sigilos. É importante dizer que a Controladoria Geral da União, na última semana, divulgou que 234 pedidos de informação que foram negados pelo governo Bolsonaro, estão sendo reavaliados. Esse pedido que a gente está detalhando aqui é um deles, outros tantos ainda virão à tona, mas esse é um deles e mostra que o acesso à dependência administrativa do governo foi, sim, franqueado aos filhos do ex-presidente da República, em que pese o Carlos Bolsonaro ser político, ele era vereador no Rio de Janeiro e tinha um crachá para acessar o Planalto. Eduardo Bolsonaro também político, até deputado e o Flávio Bolsonaro senador, mas todos eles podiam, a qualquer hora, por conta de terem esse crachá, acessar as dependências do Palácio do Planalto e os seus anexos também, Dani. Mas só para colocar isso, não é à toa, é um processo da Controladoria Geral da União de revisão de todos esses sigilos de 100 anos que foram decretados durante o governo Bolsonaro. A informação que chega agora de um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro é de que, bom, os filhos nem sequer passavam pela catraca do Planalto, não precisariam, apesar de terem, atribuísse isso aí a uma burocracia, apesar de terem, olha só, veja que a coisa melhora, apesar de terem, eles não passavam pela catraca, eles entravam pela garagem privativa do presidente da República e saíam diretamente na antessala do gabinete do presidente da República. Então, não passavam por catraca nem nenhuma porta de acesso controlado. Tinha um crachá por burocracia, mas entravam direto pela garagem privativa do presidente da República e saíam na antessala do gabinete do presidente da República. Leandro, eu não sei em que contexto, digamos assim, ajuda, já que mostra ali que havia acesso franqueado a todos os filhos de fato e que eles estavam ali, inclusive, muitas vezes, não precisando passar por qualquer tipo de registro oficial. Que mostra que existe um controle, uma segurança necessária e que os filhos do ex-presidente, e aí as razões, a gente aguarda as manifestações que virão deles, certamente, para entender exatamente por que eles tinham esse crachá e por que desse acesso franqueado. Mas, de novo, Dani, acho que o importante, além da gente trazer isso e explicar mais uma vez, para que não pare nenhuma dúvida, esse sistema foi implementado em 2016, essa informação do documento do gabinete de segurança institucional que eu recebi. E, de 2016 para cá, o Brasil teve três presidentes, Dilma, Temer e Bolsonaro. Agora, o Lula, né? Mas, Dilma, Temer e Bolsonaro. Desses três presidentes que passaram pelo Planalto, só os filhos do Bolsonaro tinham esse acesso livre ao Palácio do Planalto. Beleza, Le, obrigada pelas informações.